Estamos aqui com a senhora Mayra Helena Dalponte, voluntária há mais de 15 anos nas áreas sociais e escolares de família. Por gentileza, Mayra, nós gostaríamos de saber sobre essa questão, não sei se ela é ONG, o amor exigente que trabalha com a drogadização em vacaria, qual é a história do amor exigente, qual é a sua função em vacaria e do amor exigente. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Respondendo a sua pergunta sobre o amor exigente. O amor exigente já existe aqui em vacaria há mais de 15 anos. O que vem a ser o amor exigente? Ele é um grupo de apoio para pais e familiares, independente de químicos, ou também de pessoas que estão cansadas de ter uma droga de vida e procuram seguir os 12 passos do amor exigente e melhorar a sua relação, tanto na família, quanto na sociedade. A função do amor exigente é essa, é distribuir apoio a todos. Eu já participo do amor exigente há mais de 15 anos. Conheci o amor exigente, porque eu tenho três filhos, e meu filho na adolescência também se envolveu com drogas, e eu logo procurei um grupo de apoio e lá tive que permanecer por mais de quatro anos somente procurando ajuda e aprendendo a modificar o meu comportamento para que depois eu conseguisse mudar o comportamento dele. Então, é isso que as pessoas mais não entendem, que nada é um milagre. As pessoas precisam ter perseverança para conseguir obter bons resultados e participar a vida inteira do grupo de apoio para sempre poder se fortalecer e alcançar o sucesso nessa área. Eu me digo uma coisa, Mayra, quais são os dados dos dependentes químicos em vacaria e qual é que é assim? Não sei se você saberia me responder. Qual seria a droga mais usada hoje? E qual seria a faixa etária? Seria jovem, meia-idade, ou a faixa etária de 50? Qual seria os dados dessa questão das drogas mais usadas e a faixa etária de idade, né? Paulo, os dados oficiais, até eu não tenho como se informar porque só posso dizer que é muito grande a incidência dos usuários de drogas na nossa cidade. A droga que é a mais usada, né, ainda é o álcool em primeiro lugar, né? E é o que mais é a porta de entrada para todas as outras drogas, né? E o crack que também está se alastrando na nossa cidade de uma maneira muito, muito grande afetando famílias inteiras, né? Que sofrem com esse tipo de comportamento dos filhos, né? E acabam, sempre a gente fala nas palestras e de cada 100 jovens que usam drogas, 85 seguem a vida, mas 15 descem a ladeira e descem com a família junta, né? Então, a gente tem que fazer a prevenção, né, Paulo? Essa questão que você falou da família e a dependência de drogas, né? Na tua opinião, Maira, não é uma falta, assim, de opção que a cidade não oferece para essa juventude, perspectiva de vida? Eu não acho que pode ser também a questão econômica, social? Não pode ser, Paulo, só que a gente, dentro da programação de Amor Exigente, a gente estuda em primeiro lugar, no mês de janeiro, estudado um princípio por mês. E no mês de janeiro, que é o primeiro princípio, são raízes culturais. E estudando esse princípio todo mês, a gente já começa a entender que muitas vezes as pessoas têm, geneticamente, elas já vêm com uma proteção para esse uso de drogas, né? Então, a gente vai estudando a família, os antepassados, a gente sempre vai encontrar alguma coisa e o que a gente orienta para as pessoas, né? Quando a gente encontra esse problema de drogadição nas pessoas, nos antepassados, a gente tem que sentar numa mesa com a família, o pai, a mãe e o seu filho, explicar e dizer nós corremos perigo, nós temos que nos cuidar, porque nós podemos desenvolver, a nossa família pode desenvolver essa doença. Fora isso, também temos essa tal de reintegração na sociedade também, que é difícil, né? Na verdade, acho que a administração não está ainda preparada não tem gente preparada, a administração não faz o trabalho como deveria ser feito, né? E também dificulta um pouco até a entrada da gente para poder dar a parcela de contribuição, né? Que a gente poderia dar. Uma área também, essa questão não seria também... As famílias hoje estão se constituindo com menos idade, por exemplo. As meninas e meninas estão engravidando com 12, com 13. Tem jovens aí com menos de 21 anos que são pais. Não tem o preparo também. A gente sabe também que essa questão da droga e do álcool... Tem crianças que convivem com esse cheiramento. Tem pais que se drogam na frente dos filhos, tem mães que bebem na frente dos filhos, mas não é esse que vai influenciar essa criança pequena vendo esse tipo de conduta amanhã, depois também de ter um consumidor, um viciado em drogas também, né? Claro que isso aí é o que é a base que a gente sempre trabalha diariamente quando a gente está expondo o trabalho. A gravidez, em consequência, é a principal causa de todas as estruturas familiares. A gravidez não pode acontecer na adolescência. Ela tem que ser evitada de qualquer maneira. E existem tantos métodos que hoje em dia... E pior é que continuam acontecendo. E a família vem vindo com essa roupa nova, que nem a gente diz, né? Que não é mais constituída pela mãe, pelo pai e pelos filhos, né? Constituída pelos avós. A menina da família já engravidou, já não tem um companheiro, quem vai criar é a avó, ela não vai ter responsabilidade nenhuma e ela já vem vindo nessa... A criança já nasce nesse meio, né? E é bem provável que ela também vá desenvolver e vá ter quase que o mesmo comportamento que os seus pais tiveram na adolescência também. Tudo é assim, é uma sequência. Me diga uma coisa, Mayra. Não sei se pode me responder, mas a gente que trabalha com a comunicação já há bastante tempo, a gente observa, assim, a questão da segurança pública em relação ao tráfico de drogas. Eu até me recordo, uma época que eu tinha retornado de vacaria, até fiquei apavorada, eu não sabia que vacaria estava... O índice de tráfico de drogas grande quando eu voltei. Me parece, assim, que houve uma demora, assim, em que essas pessoas fossem realmente... Umas até foram trancasseadas, mas estão aí soltas, aí, continuando com esse tipo de negócios surdos, aí, prejudicando a saúde pública, até vamos dizer isso, né? Qual é a tua opinião sobre isso, Mayra? Dessa demora? A minha opinião sobre isso é que, nos depoimentos que eu também escuto, pessoas que, infelizmente, já estiveram lá internadas no presídio, infelizmente, todos dizem a mesma coisa, que, se a pessoa, por acaso, entra lá sem ser drogada, ela sai, com certeza, usando drogas, né? E que lá não é o álcool principal, a principal ponte, é o crack mesmo, que funciona, assim, é direto na cadeia. Eu recebo depoimentos, assim, que fico, assim, chocada com o que acontece no presídio. Eu não entendo, né? Dizem que, quando no apagar das luzes, às oito ou nove horas, assim, quando fazem uma chamada e escurecem, aí é só o crack, porque o crack se chama crack, porque ele faz o barulhinho do crack, né? É só estourinho de crack pela cadeia toda. Então, lá, dizem que a incidência é imensa, né? Então, eu não sei por onde que a segurança está falhando, né? Não sei te dizer direito, porque lá dentro mesmo eu não tenho dados, assim, concreto, só depoimento de pessoas que chocam a gente, né? Porque lá, o prático está direto. Direto, né? Tu foi... Tu é a primeira suplente do conceito telar, né? Sim. Vou te fazer uma pergunta. Eu, como já fui candidato, já fui suplente, sou também um observador crítico do conceito telar. Não sei se tu pode me responder a essa pergunta. a questão do conceito telar. Porque me parece, assim, que o conceito telar não fiscaliza muito aí a... Essa questão dessas crianças aí transitando na rua, tem crianças pedindo esmola, até dinheiro nas ruas, nas esquinas, em praças, inclusive, para sustentar, até viste drogas e de álcool dos seus pais. Me parece, assim, que existe uma certa... Não sei não te digo omissão. Parece que o pessoal fica meio nos gabinetes, não sai muito para a rua. A questão da diversão pública também é um outro problema que a gente observa aí. A gente que já faz, às vezes, uma cobertura de eventos, a gente vê, assim, a presença de muitos adolescentes até consumindo álcool, até, por sinal, nesses eventos. Desculpe, nesses eventos. Qual é a tua opinião, assim, tu que... está aí no processo. Olha, Paulo, eu vou te dizer o seguinte, eu, nossa, lutei muito para conseguir, para ver se é uma energia para ser uma conselheira tutelar, porque eu gosto, como tu vê, nos meus papéis, eu digo que eu gosto muito de trabalhar voluntariamente e ir para a comunidade da minha cidade, né? E fiquei de suplente, até, acho que, em janeiro, fevereiro, quando saírem de férias dos conselheiros, eu vou entrar e vou poder me enterar mais da maneira como trabalha o conselho tutelar, né? Eu vi, assim, que o que me chamou a atenção, que foi a primeira vez, também, que eu participei de uma eleição no conselho tutelar, foi que, assim, os cinco conselheiros tutelares que eram antes, também, não foram, nenhum foi reeleito, né? Então, o que demonstrava que a comunidade também fez uma mudança, né? E agora, eu acho que a comunidade deve mostrar isso nas urnas, né? Se está satisfeita ou não com o conselho tutelar. É sempre a comunidade que tem que mostrar. Só que a nossa comunidade não participa das eleições do conselho tutelar, que, na minha opinião, quase são mais importantes do que para vereadores. Por quê? É... Ninguém imagina o índice que tem de violência contra criança e adolescente aqui nessa cidade. É uma coisa que choca. Eu também participei de uma... As Mulheres da Paz e fiz uma capacitação enorme que mostrou os dados, assim, para todas nós, a terrível situação que o Batalhia tem nessa área. E aí, quando é desenvolvida, foi bem divulgada a campanha do conselho tutelar, quando foi na eleição, e simplesmente 2.900 ou 2.600 pessoas no colégio eleitoral de 45 mil pessoas foram votar. E o que demonstra que a sociedade não está preocupada e não está escolhendo ou votando em pessoas que possam mostrar o horário. Meu, até difícil essa pergunta, porque eu fui o que votei e me deu decepcionado com a pessoa que eu votei, porque ela esperava mais, mas... a questão, Mayra, não sei se você vai concordar com essa minha afirmação e a minha pergunta ao mesmo tempo, a questão do bullying. E o bullying é um problema, eu me recordo até quando eu era estudante sofri muito isso aí, até por questão de raça também. E me parece, Mayra, que isso é uma questão até cultural na nossa cidade, infelizmente. Não só na escola a gente observa, como na sociedade. A gente trabalha muito com as redes sociais, com a comunicação, a gente vê cada coisa nesse tal do Facebook, que chega a ser até lamentável, mas tudo bem. Não é nesse ponto que eu quero chegar. Essa questão do bullying, o que é que o colega não é o teu trabalho em cima desse ponto do bullying? Olha, Paula, a gente trabalha bastante nas escolas com referência ao bullying, e procura mostrar para a juventude, para os adolescentes que vêm vindo, que a sociedade tem que mudar. A sociedade tem que começar a procurar fazer ações contínuas. É isso que a gente fala. Por exemplo, não gosta do baixinho? Começa a gostar do baixinho. Não gosta do altinho? Começa a complementar o altinho, até que tudo isso se transforme numa ação cultural. O que é uma ação cultural? Ação contínua. Por exemplo, alguém... Nós vamos ter uma cultura já desenvolvida como ação contínua no dia que eles entraram uma construção civil e ninguém não tiver mais aquela placa. É obrigatório usar um capacete. Aí, nós não vamos mais precisar, porque já é uma questão cultural. E aí, na escola, o bullying, a gente tem que tratar assim. E a gente tem, para conseguir isso, a gente tem que sensibilizar tanto, porque as crianças de hoje em dia e os adolescentes que vêm vindo não sabem mais como é bom ser bom, Paulo. Eles não sabem mais isso. Eles não têm mais espiritualidade, eles não têm mais aquela fé que eles precisam ter e eles não têm mais atitude de dizer assim, meu Deus, como é bom ajudar aquela pessoa, porque um jovem espiritualizado não sabe isso. Ele sabe até onde ele pode ir. E o bullying, então, a gente trata assim, sensibiliza, até que chegue um ponto que eu fiz numa palestra que a menina, tinha um menino que estava sofrendo de bullying, porque tinha um problema nas costas, e a menina, depois de tudo que a gente falou, começou a chorar. E eu estava chorando por quê? Porque fez algum bullying com ele? E ela disse, não, eu estou chorando porque eu não protegi ele na hora que ele estava sofrendo. Aí, a gente obtém um resultado. Quando uma criança sai, aí todo mundo se sensibilizou com aquilo e o menino disse que perdoava, gostava de todo mundo, que estava muito machucado, e aí que a gente só vai parar quando a gente tiver uma questão cultural que não tiver mais fazer isso, porque a criança tem que ser feliz na escola. mas isso também não é um reflexo da sociedade também. A sociedade adulta, que eu digo, porque a gente observa isso, porque a gente é, por exemplo, observa, por mais que muitas pessoas não concordem com o que a gente escreva, o que a gente fala, principalmente ao meu respeito, as pessoas não concordam muito, mas eu noto assim que existe uma, por exemplo, você não pode ter determinadas posições, opiniões, ah, porque o teu cabelo é isso, porque tu é, não pode falar, porque tu é isso, porque é isso, teu nariz torto, porque é isso, porque é aquilo. Então existe uma certa, a própria sociedade, a questão dos grupinhos, do, 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 as panelinhas da sociedade, tu não acha que isso também é um reflexo que vai para as crianças isso também? Sim, isso também é um reflexo, né, inclusive a gente passou até na escola de pais agora, na outra quinta-feira, sobre um depoimento, um vídeo que tem no YouTube, que é crianças é o alvo do negócio. É, assim, muito bom de ver, porque ali as crianças estão crescendo na base do consumismo, né, então estão existindo movimentos aí que vão começar a lutar para que não, que quando a criança vai para a televisão, que naquele momento ela vai, ela vai na televisão 10 ou 15 minutos antes, não possa passar nem a propaganda, para elas não crescerem na base de tanto, tanto consumismo e discriminação com quem não tem. Então, isso aí temos que mudar, mas é tudo como eu falei, né, para ti é tudo uma questão de cultura, né, ações contínuas. Temos que começar, né. Nós já tínhamos abordado anteriormente a questão da juventude, de educação, no caso das crianças, da convivência, das famílias, mas eu quero entrar nessa área contigo, Mayra, um pouquinho diferente. A juventude é uma questão da arte, da arte, eu entro um pouco na nossa realidade local, a questão musical, eu trabalho um pouco com música, mas o, como dizia, o pop rock, rock rock. E a gente observa que essa juventude ela tem uma, uma referência da arte, que você mostrou ali no teu painel das tuas palestras, a questão dos grandes idos que se foram pelas drogas, o Cazuza, o Raul Seixas, o Elvis, até faltou citar o Renato Russo. Ah, é. Foram, claro que as suas obras, foram obras que estão aí permanentemente, mas muitas coisas que eles fizeram, assim, no aspecto do abuso excessivo de drogas, não é um exemplo da juventude. Essa questão da, por exemplo, do, 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 falsamente se joga, que o, que o músico tem que ser drogado, que o músico tem que ter, tem que encher a cara, como é que isso, como é que isso, trabalha isso na cabeça dessa criançada nova aí, Olha, Paulo, eu trabalho, acho que isso aí, até nessas ruas hoje que vem visto, até, acho que está mudando um pouco o pensamento, já, sobre isso. Porque a gente trabalha o tempo inteiro dizendo para eles que a única coisa que eles não podem fazer é usar drogas. Eles têm, que eles têm a maior e mais poderosa arma para serem feridos, que é a sua boca. na sua boca tem que abrir e dizer não quando forem oferecer. Porque aí que vem a história de esconder das raízes culturais, daqui a pouco a pessoa já tem ali, às vezes passa pela vida toda e ela nem sabe, porque ela nunca usou drogas, ela nem sabe que ela é predisposta a isso, né? E daqui a pouco usa uma vez e vai estar prisioneiro para sempre, nesse ponto que tu me falasse das músicas, a gente diz que nada, nem tudo que a juventude gosta, ela pode ser, ela pode, eles podem fazer desde que a droga não, não, não esteja ao lado, porque senão o seu futuro vai estar mesmo comprometido e doente, né? Porque agora, hoje, a gente não faz mais, como eu estava te falando, a nossa terminologia, não é mais dizer que a droga mata, é dizer que a droga vai te deixar doente, de doente ninguém gosta. Inclusive, Mayra, teve, teve uma época aí que tinha muito, claro que assim, tinha um tipo de droga que é uma droga das elites, Tal de bala, tal de... Acho que é isso, irmão, mas é... E até na nossa cidade, uma época, andou fazendo esses eventos aí, eu não sei como é que foi permitido por lei isso aí, mas fizeram. E isso aí é uma coisa que as autoridades tinham que se precaver com esses eventos aí de rave, de coisa assim, né? É, então já, inclusive, no início, os pais até davam um pouco de desatento, achando que era alguma festa a mais, mas agora, acho que também tem mudado a posição, né? Os pais, enquanto essas festas, os pais agora estão mais conscientes, eles estão procurando mais recursos, eles estão procurando as escolas, por exemplo, as escolas de pais aqui em Bacaria, cada vez elas estão mais, as escolas estão mais abertas, estão procurando soluções, e isso aí já é um sinal de que ninguém mais sabe agir sozinha, né? Nós temos que nos unir, porque sozinhos não somos ninguém, em comunidade somos tudo, né? Então, temos que nos unir para lutar contra esse tipo de comportamento, né? Para finalizar, Maia, a questão, por exemplo, da recuperação dos drogados de Bacaria, e se sabe-se que se vai para, acho que é para Florianópolis, não sei se... de Cresca, fazenda do Cresca. Fazenda do Cresca. Por que não tem uma fazenda aqui em Bacaria para fazer esse trabalho de recuperação, mas se no Bacaria é uma cidade polo regional, micro regional, vamos dizer regional, porque uma cidade assim não está tão, está ainda no nível de passo fundo, de caixinha, mas aqui para essa região ela já é uma referência. Por que não tem uma clínica aqui? E também para nós já fazer o fechamento, tu faz as tuas palestras gratuitas, né? Até gostaria que tu deixasse aí teu e-mail, Facebook, se tu quiser deixar teu telefone, caso alguém dos nossos internautas queiram entrar em contato contigo para ter uma palestra. Quanto à fazenda, que tu me falasse, seria o ideal, né? Eu até não vi nenhum projeto, nenhum programa no programa de governo do prefeito eleito. Não me parece que seria um projeto quanto a isso, né? Mas nunca é tarde, né? Eu acho assim que as forças devem ser unidas, né? Todas as forças que lutam contra isso, o A.A., o A.E., o N.A., seja a entidade que for junto com o poder público, nós vamos ter que procurar uma solução um pouco melhor para isso, né? Porque atualmente as pessoas que estão precisando de internação vão para o CRETA, em Florianópolis, as mães ficam aqui desamparadas, né? Porque a gente sabe que não adianta nada tratar um dependente químico se não tratar a família. E que esse período vai demorar muito. Assim como eu te falei, eu, por exemplo, precisei de quatro anos para poder começar a obter algum resultado. Então, a gente precisa apoiar o grupo familiar que fica aqui enquanto o seu filho está lá. E as mães aqui ficam numa angústia enorme porque não podem, só tem direito a uma visita por mês, se está fazendo o CRETA. A prefeitura não pode enviar ninguém porque é fora do Estado. E aí, então fica essa importância que gira, me parece, em torno de R$125 para elas poderem irem para lá para visitar os filhos. Elas não conseguem, elas se desesperam, elas choram. Então, em vez de elas aprenderem um pouco da mudança de comportamento que a família vai ter, elas só têm uma angústia porque elas já voltam de lá angustiadas pensando que no próximo domingo ou no próximo dia do mês seguinte, como é que elas vão fazer para ir. Então, é um problema social, em vez de a gente conseguir obter um resultado, a gente só vê a angústia e a tristeza da família que vai ali ou frequenta o grupo somente para ter um atestado e o resultado não vem. Então, a gente tem que achar uma maneira de tranquilizar essas famílias e inserir elas no programa para que o resultado comece a surgir, né, Paulo? O que me falou do meu Facebook, né, meu e-mail é mayradph agro.hotmail.com Pode fornecer meu telefone também, que não tem problema, que é operadora vivo 99462735. se alguém precisar e quiser conversar comigo, tá, as horas. Então, muito obrigado a Mara e a Helena da Oconte que trabalha com a questão de voluntariado, com a agrobatização aqui na cidade de Macaria. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigada também.